Esse mês é o mês de novembro, novembro azul, é o mês que há alguns anos também é dedicado à prevenção do câncer de próstata, que aliás tem aumentado de forma significativa no Brasil, também no mundo, né? E o homem de uma forma particular, ele tem uma resistência muito maior a esse exame preventivo. Então eu queria chamar a atenção para que você que está acima de 40, 50 anos de idade, não deixe de fazer o seu preventivo, porque ele é super importante, já que nos diagnósticos precoces a tua chance de cura para o câncer é praticamente de 100%. E a Multimagem está aqui à sua disposição para vários tipos de exame que pode fazer esse tipo de diagnóstico. Quero agradecer novamente ao Claudio Baraçal e toda a sua equipe por mais essa oportunidade. É sempre muito relevante participar do Outubro Rosa, do Novembro Azul. Fiquem com Deus, até o próximo programa.